Cardeal Dom Paulo César Costa celebrou Missa dos Santos Olhos na Catedral de Brasília. O arcebispo de Brasília ungiu os olhos que serão partilhados com todas as paróquias para celebrações do batismo e do crisma e a unção dos enfermos. Beatriz Duarte traz os detalhes. Conhecida como Missa da Unidade, a celebração abençoa os olhos. Também é espaço para os presbíteros renovarem suas promessas sacerdotais. É o momento em que nós celebramos a nossa comunhão, celebramos a nossa unidade, onde os presbíteros renovam o seu compromisso presbiteral. É claro que o compromisso quando é feito na ordenação já é para a vida toda, mas renovam o seu compromisso presbiteral. Então é um momento bonito, momento bonito de comunhão, de unidade, de celebração da igreja. Para os fiéis, é momento de entregar as orações ao presbítero da sua comunidade para que ele continue na missão de evangelização. Mas mais do que um louvor que damos a Deus, pedimos aos fiéis as orações para continuarmos fiéis à missão que Cristo nos confiou. Se a gente tem padres santos, tem povo santo. O povo santifica o seu padre e o padre dá a santificação pelos sacramentos e a palavra de Deus para o seu povo. Também nesta quinta-feira santa, a Catedral de Brasília realiza a missa de Lava Pés. Nela é celebrada a última ceia que Jesus oferece a seus discípulos. Pensar e tornar a própria vida dom de amor aos outros suscita ainda sentido de admiração e de beleza. O presbítero, aquele homem que desgasta a vida como dom em benefício dos outros, não faz por filantropia. Se fizessemos por filantropia, a nossa vida, a nossa doação, o nosso ministério seria extremamente pobre. Beatriz Duarte para a Rede Vida de Televisão.